E aí, depois, o Flávio Dalsin sai da banda e, em 2006, o Terceira Dimensão lança o Sorte ou Destino, com o Paulinho à frente dos vocais e a chegada de um outro vocalista que ficou muito tempo também à frente do Terceira Dimensão, que era o Maicon Rodrigues, que tinha um timbre que, de alguma forma, lembrava um pouco o Flávio Dalsin. Então, Maicon Rodrigues como vocalista principal e o Paulinho Maurina também dividindo essa função com ele. Nesse momento, e eu acho importante registrar isso, a banda perde um pouco daquela identidade que ela tinha com o Flávio Dalsin. Eu acho que, na época do Dalsin, o Terceira Dimensão tinha uma característica muito bairrista, muito forte, quase uma música gauchesca dentro da bandinha. Tinha uma identificação muito forte com o público do interior do Estado, não tinha uma proposta de ser um pouco mais moderno. Com a chegada do Paulinho e do Maicon, aí sim, a gente tem algumas músicas um pouco mais no estilo, um pouco mais moderno. Como é o caso de Sorte ou Destino, que abre esse CD, Chorei de Saudade, também gravada pelo São Francisco, exatamente na mesma época. Não sei como é que isso aconteceu, mas enfim, é aquela Chorei de Saudade, Chorei de Tristeza, Chorei na Certeza de Não Ter Você. Tem Cama Solitária também, que também fez algum sucesso desse álbum Sorte ou Destino. Depois, a gente tem, em 2008, deixa eu ver aqui, 2008 nós temos o Recordando Canções, em que eles regravam algumas músicas mais antigas, principalmente do Terceira Dimensão, como Dois Apaixonados, Jogo do Amor, Meu Pensamento, Indecisão, Sonho de Amor, Querida Minha, de Nova Iorque a Porto Alegre. Eu acho que é uma, não sei se é uma música nova ou se é uma música antiga, me parece que é nova, mas enfim. Vamos lá então, porque depois nós temos o De Que Vale a Vida, que é esse álbum aqui de 2011, isso, 2011. Desse álbum, eu confesso que eu não conheço nenhuma música, nenhuma mesmo. E nessa época, o Paulinho já não estava mais, ou ainda estava, deixa eu ver aqui, eu acho que já não estava mais. O Paulinho já não estava mais, estava só o Maicon à frente dos vocais nesse momento aqui. Depois, a gente tem a chegada do Paulinho Dio, hoje nos atuais, a gente já mostrou ele também no Flor da Serra, na semana passada. Mas o Paulinho Dio, pra mim, gravou uma música que eu gosto muito do Terceira Dimensão, que é o volume 17 ali, que foi Só Um De Nós, né? Que é Só um de nós vai ser feliz Se é meu, se é dele Por favor, agora diz Se é meu, se é dele Só um de nós vai ser feliz Tocou bem essa música aí, ali por volta de 2011, 2012, por aí. E enfim, seguiu a carreira do Terceira Dimensão, depois com também a saída do Paulinho, ele ficou só nesse CD especificamente. E a gente tem, então, o Estouro de Baile, que foi o disco de 40 anos do Terceira Dimensão, lançado em 2016, se eu não estou enganado. É, 2016. Desse disco, também confesso que eu não conheço nenhuma música dessa fase. Eu conheço poucas músicas dessa fase com o Maicon Rodrigues, a não ser o que tem o Paulinho Maurina e o Paulinho Dio junto. Mas eu realmente não acompanhei muito, nessa época, o Terceira Dimensão. Além dessa penetração gigantesca nos estados do Sul, o Terceira Dimensão também tem uma presença muito forte no Paraná e em Santa Catarina, claro. Além dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia, o Terceira Dimensão, de fato, é uma banda que leva o segmento para muito longe, Brasil afora. E isso é muito bacana. Agora, com a saída do Maicon Rodrigues, mais recentemente, a gente teve a chegada do... Deixa eu pegar o nome dele aqui para não errar, mas eu acho que é o André Malman, né? Isso, deixa eu ver. Isso, André Malman, que foi vocalista do musical Calmon na saída do Viu o Seu Pause. Aquele com a voz bem grave, que gravou também o DVD ao vivo em canoas do musical Calmon. De tudo...